Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é o Thais Alves, bem-vindo ao nosso canal, muita paz pra você. Estamos em rumo aos 3 mil inscritos do nosso canal e eu conto com você para fazer parte de nossa história. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, deixe um like, aperte o sininho para receber aí as notificações, os vídeos que a gente grava em primeira mão. Ok? E é muito bom também que você compartilhe e convide um amigo seu para participar aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos falar de como encontrar as fontes que você baixa aí através do site da fonte do seu telefone. A pergunta veio de uma seguidora nossa, Carla Batista, cantora e compositora, ela tem baixado as fontes, mas não tem achado o seu telefone. E a gente vai tentar aqui explicar de uma maneira bem fácil. Então vamos lá, Carla, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar um aplicativo chamado Ponto. Esse aplicativo, ele vai fazer com que as fontes fiquem armazenadas em um só lugar para que você encontre essas fontes através do aplicativo Foto Editor. O PS Toast, ele não tem fonte e todo mundo, aliás, tem fonte, mas são pouquíssimas fontes. Então a gente precisa do Foto Editor para que a gente crie um texto em PNG e vai lá no ponto onde as fontes estão armazenadas e cria no Foto Editor um texto em PNG e leva para o PS Toast e faz uma edição bem legal. Então é esse Dible que a gente dá para encontrar as nossas fontes. Então nós vamos tentar explicar para você de uma maneira aí bem fácil, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber é onde está o site da fonte. Eu vou deixar uma... agora a gente vai explicar como você também pode deixar o site da fonte já aqui no seu telefone como um ícone. Vou aplicar aqui dele. Você vem aqui nesses três pontinhos e aqui você coloca aqui, ó, adicionar na tela inicial. Se você adicionar aqui, apertar, ele vai lá com um ícone de um aplicativo no seu telefone, beleza? Vai ficar um vermelhinho lá. Beleza, eu vou aqui baixar uma fonte bem simples para a gente fazer esse trabalho. Deixa eu pegar aqui uma fonte bem simples mesmo. Eu vou pegar aqui larga fixa, tá? Uma fonte bem legal aqui para a gente baixar. Eu vou baixar a mão no foto, beleza? Tendo baixado o ponto, essa fonte, ela já está aqui no meu aplicativo. Vou tentar baixar outra que não está. A gente tem uma oportunidade aí de... Pronto, vou abaixar isso aqui. É só para teste mesmo. Ok? Aí está baixando, fazendo download. Na hora de abrir, quando você abrir, Você vai ter aqui vários aplicativos que você tem para fazer... É... Para extrair qualquer coisa que você baixar, né? Então, na hora de extrair, em vez de você extrair no RAR, Caso você tenha no seu, esse... É zip aí. É zip, né? Você vai baixar, extrair ela no ponto. Então, você vai... Não faça sempre, né? Não entre sempre. Desta vez. Você ativa o ponto e faz desta vez. Observe que ele está aqui. É já para instalar. Então, você instala aí, ó. Ok? Pronto. Já instalou aí a sua fonte, né? Deixa eu ver qual o nome dela aqui, né? O nome dela é meio complicado aqui. Deixa eu entrar aqui no site da fonte. Vou deixar bem aqui. É Jack... Jack... Não sei se não é... Puts... Eu acho que é isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. É isso aqui mesmo. Vamos baixarmos esta foto aqui só para teste, né? Então, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, né? E vai entrar agora no fotoditor. Ao entrar no fotoditor, você vem em novo. Crie um documento em PNG. Caso você não saiba como criar um documento em PNG, tem aí no nosso canal várias aulas, tá? Mas a gente vai dar uma dica aqui bem rápida para você. Então, vamos lá. Você entra aqui nessa opção. Diminuir a opacidade. Dá um ok. O tamanho do documento é 1000 por 1000 pixels. 72 é resolução. Dá um ok. Beleza. Se caso o seu não estiver assim, quando você abrir pela primeira vez, o seu vai estar assim. Fica tudo preto. Aí você entra aqui. Ativa a grade. E depois ativa o segundo palco. Olha aqui, ó. Segundo palco, esse aqui. E o seu vai ficar parecido com o meu. Acredito que ao abrir o seu PS Toshi, o seu foto de topo pela primeira vez, o seu texto barra imagem vai estar por aqui assim, ó. Tá bom? Para você colocar ele aqui no começo, é só vir aqui em mais, engrenagem. Procura o texto barra imagem, que ele está aqui, ó. E você aperta aqui um pouquinho assim, bem devagarzinho. E sobe. Coloca ele como primeiro. Aplicar. E ele vai ficar aqui como primeiro. Então, você aperta texto imagem. Vem mais. É, TVT. Aqui você vai escrever o texto que você quiser. Eu vou colocar a Taísio. Colocar aqui uma cor branca. Deu um toque na tela. Em texto de cima. E dupliquei aqui. E ficou branco. Beleza? Então, voltando lá novamente. Então, aqui em prioridade, é onde você vai procurar a fonte que você baixou. Ó, texto e ativa prioridade. Ah, sobe aqui um pouco. Isso aqui vai ficar escondido. Você sobe. Entra aqui nessa opção. Né? Com certeza, o seu vai estar assim, ó. Caso tenha aberto aí pela primeira vez. Caso não estiver, você dá um toque aqui que ele fica. Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó. E procurar a parte do ponto. Você vem aqui no P, ó. Aqui. Aqui o ponto. Aí você entra aqui e vem em fontes. Aí, pra você lembrar o nome da fonte, foi Jack Input. Eu acho que é isso aí. Input. Aí você vem aqui e procura na opção J. Né? Vamos ver o que a gente acha ela. Observe aqui, tem um monte de fontes que eu já baixei aqui, ó. Vamos lá. Ela vai estar por aqui em algum lugar. Não sei se já passei o J. Vamos lá. Olha ela aqui. Ok? Ela está aqui, ó. Dá um toque. Pronto. Essa aqui é a fonte que a gente baixou. Olha aí. Ok? Simples objetivo. Beleza. Está aqui. Desse jeito, né? Aqui você também pode mudar a cor, fazer, colocar som. Só que a gente faz tudo isso num PS Touch. Como é que a gente faz? Você dá um toque aqui. Dá um toque aqui de novo. Ativa essa opção PNG. Entra em salvar como. Digita o nome que você quiser aí. Você pode digitar até seu nome ou qualquer coisa. Que dê um toque. Agora eu vou entrar agora num PS Touch. Sai do foto editor. Né? Vou entrar agora num PS Touch na versão... Ok. Ele vai abrir. Vou pegar aqui esse cartaz que a gente está criando aí para o nosso grupo aí de teste. Vou entrar aqui em camada mais, vou vir mais, camada de foto, biblioteca de foto. Vou vir aqui na minha pasta zero. E vou pegar aqui o nome que eu criei. Vou aplicar ele aqui, ó. Está vendo aqui? Então, beleza. Eu deixei ele aqui assim, branco aqui. Ok. Agora eu vou vir aqui num lapisinho. Se eu quiser mudar a cor, selecionar pixel. Criar umas formiguinhas aqui ao redor. Venho aqui no E, baldo tinta. Vem em cor e vou pintar em preto. Olha aí. Você pode pintar na cor que você quiser. Eu vou cancelar a seleção. Aqui em FX, você pode até colocar uma sombra, caso você queira. Eu vou mudar aqui a cor da sombra para branca. Mas você pode mudar a cor que você quiser. Né? Para branco. Deixa eu voltar aqui de novo no FX. E vou ver sombra projetada. Ó. Está na cor branca. Aqui você pode mudar a posição do ângulo. Aqui em distância, você pode fazer uma distância bem legal. Aqui em desfoque, você pode desfocar ou não. Está vendo aí? Então, aqui você vai ter muitas opções para você trabalhar. Beleza? Eu não vou dar uma aula sobre isso aqui, porque já tem aí no nosso canal. Mas a ideia foi só de como você pode pegar a fonte, baixar do site da fonte, extrair do ponto, levar, abrir o foto editor, encontrar a pasta do ponto e trazer... Lá no foto editor, você criar um documento em PNG, com o texto que você criou, e trazer aqui para o foto editor e fazer uma edição super legal. Espero que você tenha entendido. Beleza? Espero que... Outra coisa que eu quero falar para o pessoal aqui também, é que muitas pessoas, às vezes, entram agora no meu canal e já ficam logo perguntando muitas coisas assim. Gente, tem muita coisa no canal. Sobre aplicativo. A gente trabalha com foto editor, pastos, erase, vários aplicativos. Então, tem gente que, às vezes, chega no canal agora, vê uma aula e já começa a criticar alguma coisa, né? Porque não vem acompanhando o canal. Assiste só um vídeo. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Gente, assiste o vídeo. Assiste os vídeos que estão no canal e você vai entender a proposta do nosso canal, tá bom? Um abraço. Fui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL